A agricultura, essa era a única forma de sustentar sua família que Liu conheceu. Trabalhadores rurais como ela viveram por aqui durante gerações, mas agora eles estão sendo obrigados a deixarem suas terras. Tudo para dar espaço para os canais desse imenso reservatório no centro da China. O projeto é parte de um dos mais ambiciosos trabalhos de engenharia do mundo e pretende levar água para o norte do país, em especial para a capital, Pequim. Mesmo as grandes estradas ficaram submersas. Tivemos que deixar tudo para lá e sair daqui. Não conseguimos recolher muitos pertences, fomos apenas retirados. Ao todo, mais de 330 mil pessoas foram transferidas para abrir caminho para o reservatório expandido e o novo canal do rio Yangtze. Mas muitos não ficaram satisfeitos com as novas casas oferecidas. Não nos sentimos confortáveis quando chegamos aqui. As casas não foram bem construídas, as telhas estão quebradas e elas ainda não foram consertadas. A expectativa do governo é que as obras do canal comecem ainda este mês. O governo diz que a obra vai levar para Pequim mais de um bilhão de metros cúbicos de água por ano. A capital fica no norte da China, uma região onde tem a escassez crônica de água e concentra mais da metade da população do país. Só que, enquanto isso, os moradores seguem sem nenhuma resposta do governo. Na antiga aldeia, podíamos cultivar vacas e porcos. Podíamos ainda ter rendimentos com isso. Estou velha demais para me mover e agora tenho uma casa sem espaço e nenhuma renda.